E a partir daquele momento o Leomarzinho fica em dúvida, poxa, será que eu ainda amo o André Azinha ou será que eu amo o Brizolinha? Conclusão da história, eu amo a André Azinha e amo também o Brizolinha, porque assim a probabilidade de eu ser feliz aumenta em 50%. Esses seriam os filmetes que seriam passados nas escolas primárias para as crianças. Isso é muito mais do que a covardia, porque nessa idade as crianças têm que aprender português, matemática, biologia, outras matérias que não essas, que são coisas a serem aprendidas dentro de casa pelos pais. Inicialmente o grupo AGBT vinha para as ruas falando que o alvo de tais medidas não era o público infantil juvenil, mas escrito no plano nacional deles, mentem o tempo inteiro. Se for o contrário, a esse tipo de covardia que estão querendo implantar, podem me chamar de homofóbico o que quiserem, mas eu tenho minhas convicções, respeito as pessoas por sua sexualidade e não tenho problema nenhum. Mas colocar isso acima da sua competência é canalice.